Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Cointech PT, meu nome é Tiago. Hoje trago-vos um vídeo bastante curto e espero eu bastante claro, acerca de ordens de venda automáticas. Estas ordens normalmente são Limit Orders ou Stop Limit Orders, vou já explicar a diferença entre as duas. E basicamente são ferramentas que vos permitem ter um bocadinho mais de controlo e tranquilidade nos vossos investimentos. Essencialmente permitem que vocês relaxem um bocadinho e não tenham que estar constantemente a olhar para o CoinMarketCap ou a olhar para os vossos saldos nas diferentes exchanges, que pode ser bastante cansativo e bastante estressante. E dessa maneira vocês tenham tudo controlado com ordens de compra e de vendas automáticas e sabem sempre onde é que está o vosso dinheiro e que está sempre a tentar não perder demasiado lucro, não perder oportunidades. E já vamos ver como é que as ordens vos podem ajudar. Vou utilizar então aqui a Binance, como eu disse, acho que faz sentido tendo em conta que é a exchange mais utilizada, mas vocês podem utilizar qualquer exchange, isto é transversal a todas elas, todas têm as ordens a funcionar e funcionam relativamente bem. Então, se eu andarem para aqui, neste caso estamos na minha página do histórico de ordens da Binance. Vocês veem aqui que no dia 30 de 4 eu tenho duas ordens, uma de compra e uma de venda, as duas do tipo de limite e que basicamente o que significa é que eu disse à Binance que quando o preço da NIO chegasse a este preço que queria comprar 0.47 NIO neste caso e que quando chegasse a este preço queria vender 4 NIO. Estas duas ordens estão aqui mais para fins educacionais, mas é para perceberem como é que funcionam as ordens limite. A ordem limite é vocês dizerem a exchange que quando uma determinada moeda chegar a um determinado preço, vocês querem que a vossa ordem seja executada. Vocês querem que comprar uma moeda ou vender uma moeda. As ordens podem ser de venda ou de compra. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui uma ordem ainda aberta. Esta ordem ainda não foi executada e eu espero que não seja. E porquê que eu espero que não seja? Porque isto é uma ordem de venda e do tipo Stop Limit. O que é que isto significa? Significa que, neste caso, estou a usar o par de NIO e Tether e já vamos falar um bocadinho sobre como é que vocês podem usar o Tether para transações rápidas e para investimentos de curto prazo. E é muito importante esta parte de curto prazo. Neste caso, eu espero que esta ordem não se concretize. Porquê? Porque esta ordem é uma ordem de venda com um preço de 75 dólares. A NIO, neste momento, está nos 83 dólares e o que eu estou aqui a tentar fazer é a NIO que eu estou a tentar a dizer que quero vender, eu comprei-a nos 50 dólares. Quando comprei a NIO nos 50 dólares ou 55, ela subiu para os 80, que é onde está agora. Ou seja, eu tenho algum lucro e tenho que conseguir fazer uma boa trade na NIO nestes últimos dias. Isto significa que, neste momento, se eu estou no verde e, se estamos num mercado que está um bocadinho mais bullish, não há necessidade de eu perder os lucros que já ganhei. Se já estou no verde, posso retirar esses lucros e posso vender a minha NIO enquanto estou no verde. É assim que se ganha dinheiro. Isto significa que, como a NIO está neste momento nos 83 dólares, e eu comprei a 50, estou no verde e, como eu não sei se a NIO vai subir ou vai descer, o que eu decidi fazer foi colocar uma ordem de stop limit em que, caso a NIO deixa, caso haja alguma notícia que influencie e eu estou a trabalhar e não posso ver o que é que está a acontecer nos mercados, caso a NIO deixa para os 75 dólares, ou seja, ainda muito acima dos 55 que eu comprei, eu quero vender toda a minha posição e quero vender toda a minha posição para assegurar os meus lucros. Porquê que eu estou a vender no Tether? O Tether é uma moeda que anda sempre a par do dólar, ou seja, se vocês abrirem o CoinMarketCap, a Tether está sempre a par do dólar. Nunca há grandes flutuações. Vamos espreitar aqui. Normalmente a Tether costuma estar, aqui está ela, 99 centimos de dólar, se repararem ela anda sempre aqui junto ao valor de um dólar. Ou seja, embora eu não goste muito da Tether como um projeto, até porque há sérias dúvidas de que eles tenham de facto todo aquele valor por trás e não estão a imprimir, simplesmente imprimir em tráfras, como é óbvio, mais moedas e a emitir novas moedas sem terem nada por trás, é uma moeda bastante útil para nós fazermos transações rápidas, transações a curto prazo. E é uma maneira de vocês segurarem o valor daquela moeda para depois entrarem quando ela baixar novamente. Como vocês sabem, eu já tenho vindo a dizer nos meus vídeos, eu nunca tenho as minhas posições todas nas exchanges. Está tudo em Cold Storage, ou em Ledger, ou em Trezors. Portanto, tudo o que eu tenho aqui é dinheiro que eu estou disposto a arriscar, a fazer transações a curto prazo para aproveitar a volatilidade das criptomoedas e para isso vocês podem utilizar a Tether, que funciona muito bem. Ainda há poucas moedas que transacionam com a Tether, mas podem fazê-lo perfeitamente e este é um exemplo disso. Agora que já falamos um bocadinho sobre a diferença entre uma limit e uma stop limit, eu vou utilizar aqui o gráfico da NEO para vos mostrar, ao nível do gráfico, como é que vocês podem colocar as ordens. Há dois cenários. Há um cenário onde vocês querem comprar moeda e há outro cenário onde vocês já têm moeda e querem colocar as ordens ou para adicionar posição ou para não perderem os lucros que já ganharam, como eu falei há pouco. Então vamos imaginar que nós estamos aqui no dia 29 de Abril de 2018. Temos a NEO neste caso e está aqui o valor em Satoshis nos 8.354 Satoshis e que nós queremos colocar aqui uma ordem de venda. Nós temos aqui alguns indicadores. Vamos imaginar que tínhamos aqui alguns indicadores que nos mostravam que a NEO ia subir e que... Eu estou aqui no gráfico de uma hora. Se calhar é melhor aqui mudar para o gráfico diário, que é mais simples. Vamos aqui dia 6 de Janeiro de 2018. Nós sabemos que vai haver aqui uma subida. Tivemos aqui uma pequena correção e achamos que a NEO vai subir. Como nós não temos a certeza, porque nunca temos a certeza, nós vamos colocar aqui uma ordem de limite. Ou seja, uma ordem limite é uma ordem onde vocês vão dizer que quando a moeda chegar àquele preço eu vou comprar ou vou vender. E o que vão fazer é... Neste momento a moeda está nos 5.672 Satoshis. O que eu vou fazer é colocar uma ordem de compra quando ela chegar aqui aos 6.000 Satoshis. Parece-me razoável. Significa que ela está a ter um movimento mais positivo. Vou adicionar à minha posição da NEO. Isto é uma limit order. Como é que vocês usam a stop limit? Vocês já viram que a stop limit é um bocadinho diferente na medida em que vocês não sabem bem a que preço é que querem comprar. Vocês só não querem, no caso da compra, perder o comboio. Ou seja, vocês não querem comprar quando ela está aqui. Portanto, aqui já não valia a pena comprar. Mas valia-se para que ela subisse tivesse uma correção e depois compravam novamente. Portanto, vocês querem. Não sabem bem se querem comprar aqui nos 6.000 Satoshis. Mas sabem que se ela subir, por exemplo, para os 8.000 Satoshis significa que está a ter uma subida bastante significativa. E vocês não querem perder o comboio. Então é para isso mesmo que a stop limit serve. É para vocês dizerem. Ok, eu não sei bem a que preço é que quero comprar. Vou arriscar aqui esta volatilidade. Vou perder aqui esta subida. Mas caso ela suba mesmo muito, eu vou colocar aqui uma stop limit nos 8.000 Satoshis para depois apanhar o resto do comboio. O mesmo cenário. E agora vamos imaginar que em vez desta subida, nós tínhamos uma descida da Neo. O mesmo cenário. Nós estamos no mesmo dia, no dia 6 do 1. E dizemos assim. Ok, eu quero adicionar a minha posição de Neo. Vou colocar na mesma linha limit buy e a minha stop limit. E ao mesmo tempo, eu sei que já comprei isto. Eu comprei isto aqui em baixo. Já estou aqui neste dia. E já ganhei algum dinheiro. Se por acaso a Neo tiver uma correção, eu não quero estar a vender depois disto. Porque senão vou estar a perder dinheiro e não há necessidade. Então o que eu vou fazer é, ao mesmo tempo que coloquei a minha limit buy e a minha stop limit buy, o que eu vou fazer é colocar uma stop limit sell. O que eu vou fazer é, ok, vamos lá ver, vamos analisar. Neste momento estou nos 5.500 Satoshis, por exemplo. E o que eu vou fazer é, se ela chegar, por acaso, aos 4.500 Satoshis, eu quero que ela venda. E quero segurar os meus lucros. E aqui é que vocês podem utilizar também o Tether. Porque se o mercado começar todo a descer, o Tether é uma moeda onde vocês podem, a Tether é uma moeda onde vocês podem segurar o vosso investimento de maneira a nunca perder, nunca desvalorizar. Portanto, se vocês, se entretanto a NIO tem uma notícia que começa a descer em vez de subir, que era aquilo que vocês esperavam, vocês também têm esse top limit para travar a perda e continuar ainda no verde. E não se esqueçam que é assim que se ganha dinheiro, ok? O dinheiro ganha-se com vocês a irem tirando os vossos lucros. Não interessa se vocês ganharam 10 vezes, se vocês vão esperar que a correção toda chegue e depois, entretanto, já não ganharam nada. Também não perderam porque ainda não venderam. Mas, efetivamente, agora têm que esperar pelo próximo ciclo para ganhar algum dinheiro. Então, como é que vocês fazem estas ordens? Já vos expliquei mais ou menos como é que funcionam as limit orders e as top limit. Pois é, agora vou-vos explicar como é que vocês podem colocar as ordens de venda e de compra na Binance. Eu vou utilizar o mercado de Tether, que troca nestes pares todos, ou seja, Bitcoin, Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, NIO, Qtum, Binance Coin e Ethereum. Vocês podem fazer isto para qualquer um dos mercados. Eu vou utilizar o do Tether, a título exemplar para este vídeo. Então, vou começar pela top limit order, mostrar-vos exatamente como é que eu fiz esta minha order. Como eu tenho aqui estes, os 13 NIOs que eu tenho aqui, o quase 14 na Binance já em ordem, eles não vão estar disponíveis aqui. Vão ficar com zero. De qualquer forma, o que vocês têm que fazer aqui para estabelecer um limite. Neste caso, eu quero que a minha NIO seja vendida caso o preço chegue aos 75 dólares para eu não perder os lucros que já tenho. Então, eu vou colocar aqui o stop nos 75, e eu quero o limite também nos 75. Isto é, se vocês quiserem deixar um intervalo entre a entrada da ordem e quando é que ela é totalmente preenchida. Portanto, que nunca querem deixar que ela passe dos 75. Eu aqui poderia colocar o stop nos 77 e o meu limite nos 75. Não quero mesmo que passe dos 75. Quero vender o meu, a minha max amount, que neste caso era um 13.8 NIO. E isto iria mudar ao preço que está agora, 1035 Tethers, ou seja, 1035 dólares. Basta colocar em sell NIO, ele vai fazer um resumo, vai aparecer aqui uma janela a dizer, ok, quando chegar aos 75 nós vamos vender X NIO para Tether. Vocês só têm que confirmar. No caso de uma limit order, ainda é mais simples, basta vocês dizerem, ok, Binance, se eu quero, quando o preço da NIO atingir os 110 dólares, eu quero vender automaticamente 100% da minha posição, neste caso está a zero, mas iria aparecer aqui 20, ou 30, ou 15, o que vocês tiverem. E ele, quando chegar aos 110 dólares, vende automaticamente para a Tether e passa para a ordem. A ordem passa a ficar, aqui no field, passa a ficar 100% e eu posso vos mostrar como é que aparece. Passa a ficar assim, field 0.47 de 0.47, portanto 100% da ordem foi completada. E vocês vendem efetivamente a vossa moeda. Para a compra, exatamente igual. Vocês querem, não querem perder o comboio, chego aqui stop limit em Buy NIO. Quero ter o meu, por exemplo, se ela está agora nos 83 e eu penso que ela vai subir. E eu digo assim, ok, não sei bem a que preço é que quero comprar. Se compra nos 84, se compra nos 85, se calhar é um bocado arriscado. Vamos esperar e eu quero ver se ela está a ter uma subida bastante sustentada. Portanto, vou comprar nos 90. Se ela chegar aos 90, significa que está a ter aqui uma subida grande. Passou um ponto importante de resistência, não sei se é ou não, mas convém verem. Passou um ponto importante de resistência. Portanto, se encontrou as resistências em 89 e agora está nos 90, já deve crescer mais. Quero comprar nos 90. Vou pôr um limite aos 92, por exemplo. E vou comprar, sei lá, quero comprar 90 dólares, quero comprar 3 NIOs, ok? Cerca de 300 dólares. Vou comprar as 3 NIOs quando o preço chegar àquele valor. Limit order. Vocês sabem exatamente onde é que está a resistência e sabem que a partir daquele momento, se ela passar, vai sempre subir. Chega aqui, 85, por exemplo. Se ela chegar aos 85 dólares, quero comprar na mesma os 3 NIOs, ela é muito simples. A Binance, a própria Binance, quando chegar aos 83 euros, aos 85 euros, compra as 3 NIOs que vocês colocaram em ordem. É simplesmente isto, é muito simples. Isto permite-vos ter uma tranquilidade nos vossos investimentos que não conseguem com outras ferramentas. E é uma questão de vocês praticarem. Praticem com 20 ou 30 euros primeiro e aprendam a tirar o maior partido da volatilidade destas moedas. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deem-nos o vosso like. Sigam-nos nas redes sociais e subscrevam o nosso canal. Muito obrigado, vemo-nos no próximo vídeo.